Bom dia pessoal, esse é um bezerrinho que acabou de nascer e a mãe dele rejeitou ele, é um machinho. A mãe dele é uma nuvilha, é a primeira cria e ela rejeitou, não deu de mamar, aí eu fiz uma mamadeira pra ele, ele tomou a mamadeira e a gente teve que doar ele, porque aqui não cria gado leiteiro, aqui é só nelore. Aí nós doamos ele, mas ele é mansinho pessoal, olha só que dó. E ele tá dormindo, mansinho, mansinho. É uma judiação né pessoal, o bichinho, a mãe rejeitar né, mas como ela é nova e é a primeira cria, talvez ela se assustou com alguma coisa na hora que o bezerro nasce, aí muitas vacas rejeitam os seus filhotes. Mas ele mamou a mamadeira todinha, um litro de leite foi rapidinho. Agora o meu esposo e o funcionário daqui também vai lá levar o bezerrinho lá na outra fazenda, né? E ele vai ser bem cuidado, né? Até mais pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo.